Menor do sul que embaça, puxando a quadrilha da fumaça E na boa da noite, homem Felipe, vamos embora pro estúdio fazer gitzinho 150 na mesa, convoca as princesas e vem pra treta A tabacá tá na água, do morrão desce pra praia FPE já vem tralha e mandando ser pra tudo Que é disso que eu me encanto, água de bandido forte O famoso cavalo branco E eu tô pra jardim de Mengo, tênis da Nike no pé e boné da Lala Vermelho E eu tô pra jardim de Mengo, tênis da Nike no pé e boné da Lala Vermelho E eu tô pra jardim de Mengo, tênis da Nike no pé e boné da Lala Vermelho